Outro lubrificante aéreo e espacial se tornou um dos produtos domésticos mais famosos da América. Inventado em 1953 por uma microempresa chamada Rocket Chemical, ele ajudou a resolver um problema com um foguete. O líquido funcionou não só como anticorrosivo, mas também como solução solvente, agente de limpeza e lubrificante. Os engenheiros do foguete Atlas logo perceberam o produto. Quando viram o que se passava, os fabricantes do WD-40 decidiram ganhar dinheiro com ele. Caso você não tenha notado, o marketing deu certo. O WD-40 é preparado por quem a companhia carinhosamente chama de mestres cervejeiros. Ken East é um deles e trabalha na matriz americana em San Diego. O caldo deve ser mexido à mão por 30 minutos. A receita é confidencial e poucos funcionários a conhecem. Ao longo dos anos, a única coisa que todos ficaram sabendo é que o WD-40 é uma mistura de destilados de petróleo, solvente, hidrocarboneto e um óleo à base de petróleo.